Oh, maravilha, hein, gente? É, paixão! Vamos te dar uma de vermelho pra ser? É, pra começar o Política de Gola. Ah, maravilha! Só na sofrência desse jeito assim. Garçom, olhe no espelho A dama de vermelho Que vai se levantar Note que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Essa dama já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje chora de ciúme Ciúme até no perfume Ela deixa no salão Oh, mais não! Garçom, amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje eu vou embriangar-me Quero dormir para não ver Outro homem lhe abraçar Garçom, olhe no espelho A dama de vermelho Que vai se levantar E note que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Essa dama de vermelho Essa dama já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje chora de ciúme Ciúme até no perfume Que ela deixa no salão Vem com a gente Vem com a gente Vem com a gente Vem com a gente Quero dormir para não ver Outro homem lhe abraçar Alô, cumpadi e comade E desse jeitão com essa moda super sertaneja A gente pede licença para entrar aí dentro da sua casa para a gente ter aquele bate-papo com muita música Muita prosa Aqui no Política e Viola Que hoje está chique, está bom demais da conta Está do nosso jeitão, do jeitão que você gosta Pode preparar com uma adeja Você já almoçou, aquele churrasco, aquela maionese Então prepara a sala Prepara a área aí, arreda as cadeiras As mesas, que eu tenho certeza Que hoje você vai cantar muito e dançar muito Porque o trem tá bom, né, compadre Renato? Rapaz, sabe o que eu lembrei aqui? Essa música que a gente cantou aqui Se o cara tiver Daquele jeito mesmo Como é que ele cantaria? Se tivesse apaixonado demais Não tem mais jeito de voltar com a prenda Tá tudo perdido O cara já bebeu todas Ele já bebeu todas, tá sentado naquela mesa Como é que ele cantaria? Mais ou menos Sou amigo É mais ou menos por aí, né? Minha gente querida E o nosso convidado de hoje É um grande parceiro, um grande amigo É, ele é nascido na cidade de Mandaguari Nortão do estado do Paraná Filho do seu Rubis e da dona Elisete Neto da dona Catarina Vilar É, formado em agronomia pela Universidade Federal do Paraná Nós estamos recebendo hoje aqui Por um dedo de prosa Ele vai falar do seu passado Da sua história Do pai de família Da onde ele surgiu Recebemos aqui O deputado estadual Rasca Rodrigues Grande amigo Muita história com você junto, né, Macabato? Esse eu posso chamar de Macabato Esse eu posso Esse eu peço a liberdade Maravilha Tudo bem, Rasca? Verdade, né, William? Nós estivemos juntos em várias situações, né? Na carreira de vocês E também vocês sempre nos prestigiando politicamente, né? Isso foi muito importante Nas nossas vitórias e também nas nossas derrotas Nas derrotas também, né? Porque a gente aprende muito com as derrotas E vocês sempre estiveram junto com a gente Então nós crescemos politicamente E vocês cresceram musicalmente Então isso foi importante Na história de cada um Na história do Paraná E vocês fazem parte disso Então hoje eu me sinto bem aqui Com certeza E desde já eu agradeço Em nome de todos os deputados Os 54 deputados Que receberam o projeto Política e Viola Que a gente apresentou aqui O deputado Traiano Pra trazer os deputados Pra falar um pouquinho da sua Não falar de política Falar da sua história de vida E a gente teve a felicidade De receber o apoio aí Dos 54 deputados Que nos receberam de braço aberto Pra gente poder tocar esse projeto E prestigiar, né, compadre Renan Os nossos artistas paranaenses Com certeza E hoje nós temos aqui no nosso programa Uma dupla que é super conhecida de todos nós Uma dupla muito talentosa Tiveram músicas aí Emplacadas em todo o Brasil Vamos contar um pouquinho da história deles Um é natural lá de São Paulo Da capital O outro natural aqui Da nossa capital do Paraná, Curitiba A dupla já está na estrada Há quase 10 anos, né E agora Um novo projeto chegando aí Que é o sertanejo católico da igreja Daqui a pouco a gente vai saber Como é que é essa história Como é que é esse estilo, né Temos a honra de receber aqui Álvaro e Daniel Sejam bem-vindos Lá o William vai da Copa Sejam bem-vindos Obrigado, Cesta Eu te agradeço Um abraço, deputado William e Renan É sempre bom estar com vocês, né São amigos Fazem parte também da nossa história E poder ter um papo e cantar aqui com vocês É um prazer Maravilha É sempre bom contar um pouquinho da nossa história Junto com vocês Amigos de longa data, né De longa data Nós pedirem já começando com a música, né Eu começava falando uma mensagem aqui Porque eu já sei que A música deles é mensagem diferente da nossa Maravilha Eu quero saber essa história também, né Aqui está os dois lados da moeda, né Certo, a gente católica Eles falam da casa de Deus Da comunhão E nós falamos de um outro tipo de casa E um outro tipo de bebida, né Minha gente, olha que mensagem bonita Que a nossa produção mandou aqui Só uma coisa torna o sonho impossível O medo de fracassar O comentário é seu, cumpadre Eu gosto de ouvir seu comentário É, é mesmo Ele sempre coloca na fogueira, né Eu falo o que está escrito aqui Ou improvisa com você Na verdade a gente tem medo de fracassar mesmo, né A gente sempre está idealizando novos projetos Na vida pessoal, profissional Mas faz parte, o fracasso faz parte, né O que você não pode é deixar de tentar Você tem que tentar Exatamente Agora o Álvaro Daniel cantou numa moda É, é desse jeito Bom, como nós temos um tempo aqui A gente vai começar a nossa história Para o pessoal de casa Como começou o Álvaro Daniel Lá há quase 10 anos atrás Com essa canção aqui Pode ser? Pode ser Aqui é seu lugar É pra você Que eu mando flores todas as manhãs É você Que faz meu coração bater a mais de mim Já não sei O que mais eu faço pra te conquistar Se liga, vem de pressa Que é o seu lugar Nesse coração Que só quer te amar Não dá pra entender o meu coração Mudou de amizade pra louca a paixão Então foi dessa forma que eu percebi Não quero te assustar ou me iludir Não dá mais Não dá pra enganar ou querer fugir Não dá mais Esse sentimento vai crescendo em mim Mas tenho que encarar essa decisão De me confessar e abrir meu coração É pra você Que eu mando flores todas as manhãs Viu? É você Que faz meu coração bater a mais de mil Já não sei O que mais eu faço pra te conquistar Se liga, vem de pressa Que é o seu lugar Nesse coração Que só quer te amar É pra você Que eu mando flores todas as manhãs Viu? É você Que faz meu coração bater a mais de mil Já não sei O que mais eu faço pra te conquistar Se liga, vem de pressa Que é o seu lugar Nesse coração Que só quer te amar Agora o Ilo Aqui no Política Boa demais Boa, viu? Isso é boa demais Dança em muita essa moda Você dançou? Rapaz do céu Assistindo o show do Alvo e o Daniel? Não, já fiquei no camarim Na porta do camarim Esperando pegar o toque É E você ficava dançando lá no camarim? Não, aí eu ia pro salão Pro meio do povo Ficava meio encolidinho lá Só desse jeito Minha gente querida Olha, o programa de hoje Vai especialmente Entre os administradores de empresa Agrônomos Agricultores Açougueiros Que sempre estão mandando aquele abraço Encanadores Eletricistas Frentistas Depósitos de gasolina E costureiras A todo o pessoal Que sempre manda o torpedão Aqui pro Willian Renan Quarenta e um Nove nove sete meia Meia oito oito três Tá preparado aí? Anotou aí? Quarenta e um Nove nove sete meia Meia oito oito três Manda um torpedão Dizendo qual o bairro Você está assistindo Qual a cidade Está no campo Está na praia Está na fazenda Que nós queremos mandar Eu e o compadre Renan Pra você aí Aquele abraço Meu amigo Rasco Eu queria que você falasse um pouquinho Do seu passado Da sua juventude Da sua história Como é que foi? Olha, a minha história É muito parecida Com a história De todo mundo Que nasce Na roça Eu nasci Na roça Eu nasci em Mandaguari Só pé vermelho Muito orgulho Na época A rivalidade Era Mandaguari Com Jandai Aí de Jandai Nós temos Ratinho Nós temos muita gente Que veio também de Jandai E dali pra frente Tudo era nosso De Mandaguari Marialva Maringá Mandaguaçu Tudo era distrito De Mandaguari Tanto é que hoje O nosso melhor bairro Chama Maringá E Maringá não gosta disso Mas tem que aguentar Tem que aguentar Porque é o nosso melhor bairro Então daí eu fui Morei até Aos nove anos Morei no sítio Aí era uma vida dura Bateu arroz Bateu feijão no cambão Arroz no cavalete Meu pai sempre Já começou nessa fase Me poupar Então Eu fazia isso Sempre na colheita Mas eu tinha uma atividade diária Que era separar o bezerro Lá por quatro e meia Cinco horas da tarde As vacas Era a única atividade E eu tinha que estudar Eu fui sempre um bom aluno Que maravilha Eu sempre fui um bom aluno Porque meu pai reservou esse espaço Porque ele não queria Aquela vida dura pra mim Então foi Ele Na época não tinha nem terminado o ginásio Mas ele tinha Essa Essa Decisão já Aí quando eu peguei a idade De estudar Na cidade Ele me mandou morar com um tio meu Irmão dele Ah bacana Tinha muito disso na época Na época tinha Você ia morar com alguém na cidade Pra estudar Eu fiquei um ano morando com meu tio Fiz a admissão E comecei o meu estudo Quando a minha irmã Veio com a idade também Aí ele mudou pra cidade Continuou com o sítio Continuou com a cidade Mas sempre com o objetivo De estudar a gente Quantos irmãos? São três Três irmãos Nós três se formamos Foram os primeiros três Da família A vida do curso universitário Então Isso puxou A gente conseguiu Com isso puxar também Muita gente Mas é uma história De escola pública A vida inteira E tem alguma imagem Assim lá Da sua terra natal Que não sai da lembrança? Ah tem Muitas Assim Igual que mês É o pós-chuva O pós-chuva O pós-chuva Que é a chuva batendo no pó Sim Que é a festa dos pássaros Que é a festa dos peixes Porque quando vem A comida Né Então por exemplo Quando chove As minhocas saem Os passarinhos vêm Quando chove Então tudo sai da toca As borboletazinhas O pós-chuva no campo O cheiro Eu gostava muito do cheiro Do cheiro da terra E da água caindo Na terra seca É exato Então o pós-chuva Era gostoso Porque daí você ia pegar Uma varinha E ia pescar Então o pós-chuva É o melhor momento E a chuva Para quem mora No sítio É a germinação Da semente Então tudo depende Dessa água Então a chuva Sempre foi Festejada E até para pescar No pós-chuva Os peixes Vêm à tona Total Então são imagens Se eu por exemplo Eu fui escola a cavalo Eu fui dois anos Escola a cavalo Porque onde eu morava Para ir para a escola Eu tinha que atravessar Uma área Dos dois quilômetros Com mata dos dois lados Os outros Colegas meus Iam de bicicleta Mas eu tinha medo Eu tinha medo De atravessar esse espaço Daí meu pai comprou o cavalo Então eu tive Nesse período Tive três cavalos Para poder atravessar Dava dois quilômetros Até a escola? Não Dava quase quatro quilômetros Mas dois eram de mata Na época Escola Mereu Ramos Fica perto do aeroporto E o sítio ficava Mais ou menos Quatro quilômetros Para dentro Então graças A professora Terezinha Que ia de charrete Dar aula lá Para nós E a gente tinha isso Do lado da escola Uma venda Do lado da venda No campinho Eu tenho medalha Eu tenho medalha Eu tenho medalha Era bom de bola O campeonato Continuo Continuo jogando a bolinha Sou muito humilde Inclusive essa música Que você cantou A primeira bota azul Quando eu faço três gols É a música que eu peço Lá no clube A bota azul Foi a primeira música Que ele ouviu Na casa Da tia Então isso Traz muitas lembranças boas Por isso que Eu tenho assim Duas músicas Uma música clássica Que eu gosto Porque em casa Por exemplo Eu quando tinha mais ou menos Já em uns 11 anos Meu pai comprou um violão Para mim Mas aí O que aconteceu Ele arrumou um professor E eu quando eu tinha Uns 5 ou 6 anos Eu estava limpando O mocotó de boi Escapou a faca E eu cortei esse dedo Então esse dedo aqui Não fecha Então ele dava pestana Tudo dava pestana Tudo dava pestana Então como dava pestana Eu peguei e fiquei Aí agora eu venho aqui E vejo o Jonas Toca com a mão só O Jonas está fazendo um show Eu com o dedo Me sentia atrapalhado O Jonas toca só com a mão Que maravilha Mas daí passou Um ou dois anos A minha irmã mais nova Catou o violão E tocou de alto De alto de música E tal Daí veio o piano E a minha irmã toca Piano e toca violão Na igreja Hoje na igreja Ela mora nos Estados Unidos Já está mais de 10 anos Mas ela tinha o dom Eu não tinha Se tivesse eu superava isso aqui É verdade E a música cantou uma música Para nós aqui depois É que a música Na nossa vida Ela sempre foi presente Por quê? Porque a minha família Sempre foi da igreja metodista Então nós tínhamos culto no domingo Escola domenical no domingo E aí se separava Então muito hino de igreja Minha mãe cantou no coral Com meu pai a vida toda Dentro da igreja Fazia um dueto Cantava no coral Então E aí eram 13 irmãos Com a mesma frequência da igreja Então isso tinha A música sempre foi Mas eu tive esse dom Apesar de adorar Apesar de acompanhar Mas nunca Eu fui muito ruim De memorizar a letra Memorizar a letra Então assim O som A sonoridade Porque me falavam assim Qual que é a música boa? A música boa É o que te toca É o que te toca Porque a gente acha músicas Excelentes Francesas Sim Em inglês Sem saber E a música é boa É o som É a sonoridade É a letra É a letra bem encaixada Por exemplo Essa luta que eu boto É muito verdadeira Isso faz sucesso Porque isso existe Tem um que não tem mais perto Essa música Eu queria ser Não queria ter a composição total Mas umas duas frases Eu queria participar Dessa composição Lembrando Falando de escola E de a cavalo Eu ia a cavalo também na escola E aí acabei brigando Obre do Daniel na escola E aí uma noite Eu fiquei até mais tarde Uma professora Claudina lá E o pessoal que eu briguei Eu tinha muito medo de cemitério Tem até hoje Então eu cortava uns dois quilômetros Pra passar perto de cemitério E os caras falaram Eu vou aprontar Acabou que pegaram meu cavalo E amarraram dentro do cemitério Eu fui embora Sacanagem Agora você vê Você fala de cemitério Eu em Paranaguá Porque eu nasci em São Paulo Mas eu fui muito novo Pra Paranaguá Pra ir pra escola Eu e meus irmãos A gente passava dentro do cemitério Todos os dias Não passa não Pra contar que é limpo O meu terceiro cavalo Era o Subirba Um cavalo branco E ele tinha medo de bombinha Então soltava uma bombinha Ele não se tira Disparava? É, disparava Então você chegava lá Você tirava o arreio Guardava dentro da escola E deixava ele só na corda Tirava o freio E deixava ele na corda E ele Quando soltava uma bombinha Ele estirava Estirava ele sim Ele plantava as quatro E ia até arrebentar Então quando tinha Nossa Senhora Aparecida Quando tinha isso Ou quando tinha sacanagem Aí ele estourava e ia embora E ele ia e ficava na porteira A porteira era no meio da propriedade Aí minha mãe via lá debaixo Da casa O cavalo sozinho Entrava em desespero Aí tinha que mobilizar Mobilizar meu pai Eu não tinha celular na época Eu corria atrás e tal E ia me buscar Porque eu não vinha Então era sacanagem Que aprontava comigo na época O cavalo te abandonava E voltava pra casa Ele voltava sempre Sozinho Ele sempre voltava E ficava lá Então isso Que fizeram com você No cemitério Fizeram isso comigo Várias vezes Mas eu me vinguei Às vezes eu ia no cano De bicicleta O cara me dava carona E levava Mas é porque Eu era muito fraco Então eu me vinguei Eu peguei Um dia assim Passaram os dias Eu peguei um maço de urtiga Quando o cara Montou no cavalo Levantei o rabo do cavalo E soltei aquele maço O bicho prendeu E a gente Vamos ao quadro vitrine Um trio muito harmonioso Cantando um medley De Raul Seixas O trio Trigo Roda o VT Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco beleza Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco beleza Eu não sou besta Pra tirar onda de herói Sou vacinado Sou cowboy Cowboy fora da lei Eu prefiro ser Essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Sobre o que é o amor Sobre o que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou Se hoje eu sou estrela amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio amanhã lhe dei o amor Lhe dei o amor Lhe dei o horror Lhe faço amor Eu sou um ator Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Que tá Que tá Que tá Que tá Que tá Eu sou o medo do fraco A força da imaginação O blefe do jogador Eu sou Eu fui Eu vou Ei Al Capone Vê se te orienta Assim dessa maneira Nego Chicago não aguenta Veja Veja Não diga que a canção está perdida Tente outra vez Tenha fé em Deus Tenha fé na vida Tente outra vez Onde vai dar conta o dia que eu estiver cantando assim Com o padre Renato nós falamos aqui em problema de não decorar a letra Com o Rasca O Rasca falou aqui Com o padre Renato arrumou um parceiro que é bom de decorar a letra É show de bola né Com o padre Renato Brincadeira Parceiro aí pra decorar a letra Olha o sucesso passa um ano Daí a gente vai fazer Enquanto isso ele tá decorando a letra Eu gostei muito da música de vocês Obrigado A autoria de vocês Essa música não é a de autoria nossa Sim A primeira canção Nós temos músicas que vamos cantar aqui que são de autoria nossa Mas essa primeira Inclusive era um axé essa música Do grupo Rapazola A gente transforma no sertanejo A gente fez a roupagem sertanejo E foi um grande sucesso na voz de vocês Isso Tocou bastante Foi a música que tirou a gente de casa né Pra trabalhar Que bom né Que bom E olhando essa história aí de quase 10 anos Daniel O que que vocês trazem assim de lembrança O que vocês mudariam Nesses quase 10 anos O que vocês não fariam O que nós não faríamos A gente acaba se submetendo a fazer muitas coisas né Nessa nossa caminhada Na verdade assim A música desde criança Ela é uma paixão que a gente tem É algo que é mais forte do que A gente não consegue entender na verdade né Vocês são a prova disso Que a gente sai de casa às vezes pra não ganhar nada Pra mostrar o trabalho Quantas vezes pra mostrar o trabalho Então ou seja Eu falo bem sinceramente pra você Eu faria tudo de novo Da mesma maneira Porque tudo que eu fiz Tudo que nós fizemos Foi com a vontade de dar certo Se alguma coisa no caminho não deu Nem sempre a culpa também é nossa né Eu acho que é uma questão de momento No lugar certo, na hora certa E eu vejo assim Que Deus não fecha nenhuma porta Aliás Que o homem não nos fecha nenhuma porta Algumas pessoas querem culpar os outros Porque alguma coisa não deu certo Eu já vejo que é Deus que abre e fecha as portas A porta que ele fecha Ninguém abre E a porta que ele abre Ninguém fecha Ele fecha aquela porta Pra que você desista daquilo E levar pra outro lado Até você caminhar onde ele quer Com certeza E o Daniel Às vezes a gente vai com muita ânsia Querendo conquistar tudo né Tão rápido Mas o tempo é de Deus né A gente tem que batalhar sempre E as coisas As portas vão se abrindo Naquele determinado tempo E você tem que lutar Você tem que ir pra cima né Com humildade E nunca passando por cima de ninguém também né O Daniel tem formação acadêmica na viola né Eu me formei na faculdade de artes do Paraná né De 2002 a 2006 Fiz licenciatura em música Mas antes eu estudei no conservatório de MPB aqui de Curitiba Fiz vários cursos lá E no caso da viola caipira eu fiz aula particular Com o mestre Rogério Gurim Que é do grupo Viola Quebrada Famosa esse grupo né Exatamente E ali na faculdade de artes Você tem o diploma de regente Você pode dar aula de educação artística Nas escolas Que hoje é artes né Aula de artes Maravilha Poderia dar uma palinha de MPB na viola Tem como Vamos fazer um negócio Pra encerrar esse bloco né É só um pedacinho Encerrando esse bloco com Álvaro e Daniel E a gente volta em seguida Não muda de canal Aliás compadre Pode até mudar de canal Você vai descobrir que não vai encontrar coisa melhor Que ser política e viola Com o Ilê Renan Com o deputado Rasca E Álvaro e Daniel Vamos ouvir um som diferente Com o Álvaro e Daniel Uma chorinha aí ó Com o Álvaro e Daniel Com o Álvaro e Daniel